O aumento na notificação dos casos de microcefalia em Pernambuco fez com que grávidas corressem para os hospitais em busca de orientação. A gente fica preocupada, mas Deus queira que dê tudo certo. A gente, como grávida, fica assustada. 467 bebês contraíram a doença, provavelmente em função do Zika vírus, números que, segundo este especialista, tendem a aumentar. O que a gente está vendo seriam as mães que foram expostas no meio de março, que começaram a nascer em grande quantidade um pouco antes, mas o pico maior em outubro. Então, baseado nessa estimativa, é que nos próximos dois meses ainda continue tendo casos na mesma proporção do que aconteceu em outubro. O governo do estado anunciou um reforço para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. Em Pernambuco, este ano, 117 mil pessoas foram contaminadas pelas três doenças. No Recife, o combate a focos do mosquito foi intensificado. Além dos agentes de endemias nas ruas e nos domicílios, a gente está montando uma estratégia para ver como o exército e as forças armadas podem nos ajudar. Tarde demais para a dona Flávia. A neta dela nasceu com uma má formação no cérebro. Durante a gestação, a filha também contraiu o zika vírus. A gente tem que pensar positivo e seja o que Deus quiser. Estamos aqui, né, para ajudá-la. Obrigada. 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 Obrigada.